Jailson de Oliveira Marques, de 27 anos, tem uma ficha extensa na polícia e na justiça do estado do Maranhão. Aqui está mais um inquérito policial contra ele, olha, por assalto e furto. Ele já teve preso na penitenciária Jorge Vieira aqui no município, disse que foi condenado há oito anos, passou três, e aí quando saiu continuou agindo, ou seja, estava na condicional e agora caiu mais uma vez. Aliás, estava sendo procurado, porque muitas broncas estavam sendo atribuídas a ele. Pessoas que vão para o primeiro DP, aqui no centro, aqui na terceira delegacia, e agora ele caiu mais uma vez. Tem uma ficha extensa que são inquéritos policiais contra o Jailson, muita coisa, muito papel, muitas autuações em flagrante, e agora ele caiu mais uma vez. Dessa vez, Jailson, tu foi flagrado dentro de uma loja, roubando, né? Rapaz, foi, ó. Foi. Rapaz, tu todo bronquiado, rapaz, ainda vai caçar o caminho errado? Continua no erro? Não, mas tá ligado, ninguém quer dar oportunidade para nós, doutor. Que oportunidade? Rol de serviço. Mas tu passou no presídio, teve tempo de pensar, quando sai vai continuar roubando, não procurou um serviço por quê? É assim mesmo, é da vida. É da vida, então tu escolheu essa vida? Não, escolhi não, escolhi essa vida não, essa vida não estava nesse mundo não. Tu age sozinho? Sozinho mesmo, sozinho. Assalto, roubo, droga? Não, mas essas acusações que estão caindo contra mim, tudo é falso, tudo é falso. Só porque eu sou errado, cai pra mim. Jailson, quem tá mentindo? Eu, tu ou a polícia? A polícia não, ninguém não, é a vítima que tá mentindo, que tá jogando contra mim, só que eu tenho fama, né? E depois que tu foi preso, e o delegado inclusive pediu a nossa colaboração pra fazer essa reportagem, ele acredita que vítimas virão ao DP pra apontar você como sendo autor de crimes aí, de assalto? É, deixa vir, né? Não tenho nada a fazer, já tô preso mesmo. Sim, de apontar você vai comer o pepino, aí a bronca, né? Pra comer a cadeia. De jeito, eu vou fazer o quê? Tô preso, não posso fazer nada. Tu é morador aqui do Marimar, bairro Marimar, né? Tô. E agora, macho? Agora é só sustentar o veneno. Fim de ano? É assim mesmo. Matal na cadeia? Eu já passei quatro, quer que eu não passo mais um? Tá, e tu tem filhos? Tenho não, só mulher mesmo. Só mulher. Qual é a vantagem, macho? Deixar de dormir com a mulher pra dormir com a ruma de baixo numa cela? É assim mesmo, é da vida. É da vida, é da vida que tu escolheu. Não, eu escolhi essa vida não, se eu escolhi essa vida eu não tava nela. Tá certo, então tá aqui o Jailson de Oliveira Marques, rapaz, não tem jeito não. Um cara com 27 anos, já com o meu presídio, como eles dizem aí, na gíria policial deles aí, né? Na gíria do crime, já com o meu cadeia, tá comendo de novo, diz que vai segurar o veneno, o pepino, como eles dizem aí. Tá preso, né? Um cara que, só ele, depende dele pra se consertar. Acho que ele não tá pensando nisso, né? E está à disposição da Justiça do Estado do Maranhão, mais uma vez. Agora, mais uma vez, por furto, né? Como disse, já tem passagem, foi condenado, inclusive, por assalto aqui na cidade.